Run out of, correr pra fora de. O que que quer dizer esse phrasal verb? É estranho o pé da letra, né? Correr pra fora de, run out of, mas significa ficar sem. Mas é um ficar sem especial, quando aquela coisa que a gente ficou sem, ela foi sendo gasta, sendo esgotada, né? Gradativamente até acabar. Olha só esse exemplo. Eu fiquei sem dinheiro este mês. Repeat. I ran out of money this month. E aí o verbo correr, né? To run, tem que estar no passado. Eu corri pra fora de dinheiro esse mês. Olha que engraçado. I ran out of money this month. Olha só esse exemplo. Eu estou ficando sem tempo. I'm running out of time. I'm running out of time. Quer dizer, eu estou correndo pra fora de tempo. Muito engraçado o pé da letra, mas é assim mesmo essa construção. I'm running out of time. Outra forma de você falar, por exemplo, o tempo está acabando. O tempo está se esgotando. Time is running out. Quer dizer, o tempo está correndo pra fora. Time is running out. Tá vendo que interessante? Foi útil? Me diz nos comentários. Tchau. Tchau.